Como é que é o negócio, cada um opina no repertório, vamos fazer aquela outra, assim, sabe? Desde que o Beto deixe, assim. Não, 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 na verdade é assim, existe um projeto que já era voltado para fazer o rock nacional dos anos 80. Aí o cara fala, ah, eu quero uma, vamos tocar uma do 365 lá. O repertório está muito grande hoje, né? Então assim, a gente vai colocando, na verdade, o que vão pedindo, assim, às vezes vão pedindo músicas que a gente não toca e tal. E a gente vai colocando, colocando cada tijolo na parede, né, que vai faltando. Enfim, acho que é assim, né? E, olha, vocês têm algum lugar que vocês se apresentam frequentemente, tem algum lugar ali? Temos. Tem, a gente toca em bares na Vila Mariana, ali na Pelotas com Amante Carvalho, é um deles, outro na Luiz Góes. Nós estamos agora fazendo na próxima semana a inauguração de um bar na Vila Madalena também. É, a gente toca no Hebraica no domingo agora. No domingo agora? Exatamente, no domingo 1 está no Hebraica. Enfim, tem uma agenda, a gente faz festas também. Faz festas e tal. Faz festas e tal. Faz festas e tal. Faz festas e tal. Isso também. Dá para contratar. Dá, dá, a gente tem feito bastante. Fede empresa, festa de aniversário. Fede empresa, é legal, né? Tem, temos feito aí. Tem um telefone, como é que é o contato? Um telefone, um e-mail? Então, nós temos uma página no Facebook, uma fanpage, né? Facebook.com.br Roda de Roque. É isso aí. Facebook.com.br Roda de Roque. É isso mesmo. E aí tem o telefone do meu amigo Beto, que é o contato. Olha aí, Beto. Está fazendo um. Ou é, Beto? 97370-8672. 97370-8672. 8672. 9-7-370-8672. Legal, falar com o Beto. Exatamente. Então, domingo agora é Hebraica. Domingo agora é Hebraica. E os bares, tem um dia da semana? Na verdade, então, a gente está agora, sexta-feira, a gente vai estar no Barco de Madim, na Mâncio, com a Pelotas, é isso que eu falei, sexta-feira. A Mâncio com a Pelotas, tá. É, a gente faz uma coisa um pouco mais, não é na madrugada. Ela começa entre 7, 8 horas, até às 11. Tá. Até, para pegar esse público um pouco mais de idade, muita pessoa tem família, filho, tudo mais, eu preciso dar um jeito. Não, mas é engraçado porque vai todas as idades, assim, né? A gente vai com qualquer idade, claro. E a gente vê pessoas que chegam com um filho mais novo, tal, é uma coisa bem legal, assim, bem clima barba. Mas o que ele está falando é interessante mesmo, porque muitas vezes a pessoa chega com um filho bem mais novo, curtindo ao máximo, percebendo que o pai está colocando aqueles LPs em casa. Vai vestido de roda de roda de roda. Vai vestido de roda de roda de roda. Aliás, por que está todo mundo com camiseta de roda de roda? Igual que você não, Roberto. Porque não tinha meu tamanho. Eu desconfia que era isso, eu não quis falar. Para ele tem que juntar umas 8, assim. Acho que a gente vai fazer as 3 aqui para dar uma para ele. Mas sabe o que é esse negócio da molecada? Tem uma peste infantil que está rolando no Teatro UMC, lá na Vila Leopoldina, que é Beatles para crianças. É uma banda que faz o repertório de música dos Beatles para a molecadinha pequena. E é uma festa, rapaz. A molecadinha adora, gosta, curte. Já ouviu em casa, porque o pai toca, a mãe ouve e tal. Quer dizer, tem referência. Eu acho que Beatles não tem como não gostar, né? Qualquer idade, já virou repertório de música clássica. Então, orquestras tocam várias versões em vários idiomas. Aqui no Brasil, a gente tem N versões de música dos Beatles cantados, dos artistas. De tudo que é jeito, né? De tudo que é jeito. As composições realmente são muito ricas. Não tem época, não tem... Enquanto existir mundo vai... É um retrato de uma época mesmo, né? E de muita criatividade, né? Realmente, eles eram geniais, né? As linhas, as harmônias, tudo que eles faziam realmente era muito diferente. Assim, muito... Até hoje, né? Soa... Soa do UFO ainda. É, é muito bacana, é muito rico. É, eu já estou hoje. Rallystones levando multidões. Todas as idades, né? Você vê, todas as idades. Hoje, sábado, quer dizer, levando multidões. É. Os vovôs do rock aí. Quem não gosta de Rallystones, né? É verdade. Vamos mais uma? Vamos lá? Vamos fazer mais uma nos 80? Vamos, Paulo, vamos lá. O que vamos mandar aí? Vamos mandar um... Vamos mandar um RPM, né? Que foi uma banda paulista aí que... Oh, RPM! A gente leu o seu pensamento. Olha que bonito. Uma banda paulista que também, assim, fez... Botou uma marca aí no cenário. Vamos lá. Vamos lá. Aborda, navios brigantes, invadir, brilhar, tomar o que é nosso. Pirataria, nas sombras do rádio, havia alguma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão, fazer justiça com as próprias mãos. Dinamitar um paulistas. Dinamitar um paial de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Toquem o meu coração, façam a revolução. Está no ar, nas sombras do rádio, consumir o mundo, repulsa o repúdio que deve despertar. Dispulta em cada frequência. Tá no ar, nas sombras do rádio, consumir o mercado que deve despertar. Um espaço nosso, nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe, canções do mar. Canções de amor, alguém vai fingir. Toque o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas sombras do rádio No submundo, repulso, repúdio Me deve despertar Hoje é teu dia, hein, Fê? Escolta, tem um lance de fazer arranjo? Como é que é a coisa para as músicas? A gente reveza, assim, né? Para fazer os arranjos Não é uma coisa que a gente se preocupa tanto, né? Como é uma coisa mais de bar mesmo Então a gente até economiza um pouco A gente vai mais na emoção mesmo Mas a gente tenta fazer alguma coisa assim Os arranjos, né? Tipo agora, o que seria o teclado? Serio teclado, exatamente Por isso que eu perguntei Mas assim, não é uma coisa que a gente perde tanto tempo E muito improviso Porque na hora da... O improviso ele tem muita plateia, né? A gente não se preocupa tanto em fazer a coisa igual, né? A gente não faz cover A gente vê que a gente faz versões, né? Não cover Então a gente faz uma homenagem As bandas e tal Com versões Porque está muito longe, né? De ser igual, né? A gente reconhece Não é a proposta A proposta é se divertir Vamos lá Facebook.com.br Roda de Rock Roda de Rock Facebook.com.br Roda de Rock Lá tem a programação Quando vocês vão se apresentar Exatamente A gente filha os eventos e tudo mais Deixa a agenda lá Inclusive o pessoal deve estar assistindo Marca a banda Legal E a gente queria dar um beijo aí, né? Para o pessoal que segue Roda de Rock É isso aí Todos os amigos aí da Roda de Rock E o telefone é 973708672 973708672 Falar com o Beto Legal Não vai dar para tocar mais uma inteira Mas uma palinha para a gente encerrar o programa Pode ser uma que a gente está Uma própria nossa, então? Que a gente vai lançar aí uma música Vamos fazer uma palinha dela? Vamos lá Vamos fazer isso aí, senhor O programa está acabando A gente tem reprise de sábado para domingo À uma da manhã É isso aí Até quarta-feira que vem E aproveita a cidade de São Paulo Bom, a música chama Amnésia Uma música de autoria Amnésia? Legal Bom nome Que a gente vai lançar ela aí esse ano A gente não esquecer Faz tempo que a gente está tentando Mas a gente esquece também Roda de Rock Tchau, gente Obrigado Obrigado Tava voltando pra casa Amnésia me pegou Tava voltando pra casa Amnésia me pegou Eu não sabia de onde vinha Pra onde ia quem eu sou Tava voltando pra casa Amnésia me pegou Há 20 anos eu saí de casa Pra comprar cigarro